Esse é o jeito mais simples, prático e eficiente para você treinar para a sua meia maratona. O vídeo mais rápido, mais direto ao ponto para você aprender a correr para 21 quilômetros. Eu preparei aqui uma espécie de planilha para você com 11 semanas. Aqui do lado esquerdo estão as semanas. Aqui estão os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nessa coluna da direita estão todos os treinos longos, meia maratona é subir volume. A ênfase do treino nesse período é subir o volume. Olha que jeito fácil de você subir o volume. Só vai correr meia maratona quem já corre 10 quilômetros. Então você sai de 10 quilômetros. A cada duas semanas você sobe o volume do seu longo para 12, 14, 16, 18. Vai fazer 21 lá na décima primeira semana. Na última semana o seu volume de corrida semanal fica 5 quilômetros na segunda-feira, fortalecimento muscular na terça, 10 quilômetros moderado, mas leve a semana da prova. 10 quilômetros na quarta para a prova que vai ser no domingo. Aí quinta, sexta, sábado, off, descanso total. Domingo você faz a meia maratona. Durante todas as semanas, fez o longo no domingo, você faz um regenerativo na segunda-feira. Segunda-feira 5 quilômetros. Toda segunda-feira, a coluna da segunda-feira não muda, a coluna da terça-feira não muda, é fortalecimento muscular. Pode ser musculação, pilates, o fortalecimento em casa que você quiser fazer. Toda terça-feira fortalecimento. Toda quinta-feira fortalecimento muscular, exceção da última semana que é off na quinta-feira. Na quarta-feira, 10 quilômetros forte, forte, baseado no seu ritmo. Sexta-feira, 10 quilômetros moderado, isso vale para todas as semanas, tá? Sábado, off, off, descanso total. Antes do longão é descanso. Então, aqui está uma sequência para você fazer desde a primeira até a décima primeira semana. Em 11 semanas você sai de 10 quilômetros, corre 21. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha. Manda para algum amigo que precisa fazer meia maratona e não sabia como treinar. Agora você sabe e bora correr.